Bora, Cló, show na caixa do cadeirão Eu vou ir, velho, eu vou ir, velho Toma Ash Fungi, toa o Ash aqui, velho Toma Ash, toa o Ash PICA-CHUUU UUUU UUUU Bora, Cló, bora, cló, bora, cló Olha, 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 olha Macaco louco, macaco louco Tá aqui, velho, tá aqui, velho Vai pra merda, filha da puta! Menos um, menos um, menos um, menos um, menos um, menos um! O que é isso? Amorce, 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 vai, 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 vai! Porra, filha da puta! Olá! Sigzak, olha como o que o Sigzak estava falando, e o que ele estava fazendo? Ei, ei, Buffen, você quer ficar amarrado? Não! Solta! Solta! Oh, meu Deus! Solta! Solta! E? Solta! Qual o que está? Seu! 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 Cada! Vemoc? Seu! 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 O que é isso? Não é? Eu... aqui... aqui eu... aqui eu vou ver... Ai... Ai... Eu... 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 Go, 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 go Whaaat? Whaaat? Oh my fucking god Oh, oh my god. Oh my god. That was it guys. That was it. We did it. Holy shit. That was it Yes That was it 86 boys attempt to 86 I'm not shooting her because it's your kill Let's get moving I'm grab. Hey. Okay. Do you want me to shoot in the grab? Yeah, 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 okay Chat we go may park time now, okay? We forget about that incident That's got shit on Coming bridge Oh He actually shot me You got shot on my super? No, I was trying to do the fucking crotch shit Okay, I don't want to play this anyway That's super on widow He's pretty good You got rod What's this? Oh my god What's this? Oh my god I got full kill but there are a lot of enemies that have a lot of their power Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso 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 Por causa da lcd E da strona, claro, pode ser rápido Ninguém não pode ver isso Mas ainda não pode ver isso Mas ainda não é muito bom Porque o inimigo cai Oh f**k, eu acho que ele tem um... Ferris tem um... She's up top Oh, I'm going f**king deep I'm destroying the thingy Oh, they definitely saw you I'm pushing Let's go boys Nice job I set that all up Don't worry about it GG boys Let's go Tchau 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 Tchau